Tu aplaude, 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 aplaude o teu rei, aplaude, santo, amém e amém Glória a Deus, podemos sentar queridos, paz do Senhor Jesus, seja com vocês amados Não vou precisar do púlpito não, atrasado, feliz Natal, adiantado, feliz Ano Novo Fiquem firmes no Senhor queridos, esse ano promete muito para os filhos de Deus, muito, muito, muito As sentenças de Deus sobre 2022, são de colheita, mãos de Deus cheias de feixes, molhos de colheita para o povo Que até me mostrou um povo um pouco encorvado, outros de pé, ele me disse que os encorvados são os que estão cansados Aquela pessoa que lutou, 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 lutou e já está cansada, está cansado O Senhor disse, avisa que todos agora têm a sua colheita, aplaude a Deus por isso em nome de Jesus Senhor meu Deus do Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas Transforma as nossas mentes no poder na unção da tua palavra, em nome de Jesus, amém Palavra de hoje queridos é a importância de doarmos para Deus Em Gálatas capítulo 6 versículo 9, pastor Marcelo que vai ler Nos ensina que não podemos nos cansar de fazer o bem E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos E não desfalecermos Desfalecer é quando a pessoa desiste antes da colheita Lamentavelmente tem muito filho de Deus que é bom no percurso da sua vida, muito bom Num trajeto na sua caminhada com Deus, depois ele cansa, ela cansa E aí não recebe a colheita Como fala em Lucas 8, pessoas que aquela semente que deveria vir não vem à luz Porque eles dão as costas, não é teu caso Não se cansar de fazer o bem Queridos, acabamos de passar por período de Natal Qual é a maior conotação do Natal? Doação Deus doando, ele deu, é doar Doando, muitos não sabem o que significa quando Deus deu Deu é o filho que saiu dele Agora fica no novo formato, não mais de Deus, mas de um ser humano pela eternidade Deus deu de verdade Deus fazendo uma doação E não doou só o próprio filho Doou ele próprio Porque o Senhor Jesus afirmou Eu e o Pai somos um, eu estou nele e ele está em mim Então quando Deus Elabora para nós o Natal Ele está doando o filho e se doando junto pela humanidade Queridos O reino de Deus é muito lacrado em favor daqueles que tem espírito generoso De doação O reino vela sobre pessoas Que estão com o coração aberto para doar algo E o que nós como filhos de Deus doamos que resolve o problema do faminto de verdade Orações, intercessão, atenção, visita ao enfermo Orando pelo enfermo Orando pelas famílias Aconselhando matrimônios Cuidando do infantil, juvenil, adolescentes, jovens Igreja, diaconia Tudo isso chama doação Depois que você se converte Um espírito de doação se apodera de você E você passa a ser uma pessoa No mundo éramos o egoísta Agora passamos a ser o generoso, a generosa Porque o espírito de Deus é de doação E o espírito santo está sobre nós Não é à toa que O menos provável Porque em Israel ainda se considerava Que um tal de Cornélio Lá em Atos capítulo 10 De 1 a 4 Que lá Um tal de Cornélio Ele nem poderia ser salvo A Bíblia é clara Quando o Senhor fala com Pedro Vai lá e salva ele Porque ele também pode ser meu Era o menos provável Mas o que foi o agente Que fez um anjo ir até ele E atrair Pedro até lá Olha como para Deus é forte A questão de coração generoso Leia isso Atos capítulo 10 De 1 a 4 Morava em Cesareia Um homem de nome Cornélio Centurião da corte Chamada Italiana Piedoso e temente a Deus Com toda a sua casa E que faziam muitas esmolas ao povo E de contínuo Orava a Deus Olha esmolas Ele abastecia um povo de Deus Porque ele estava no meio do povo de Israel Que deveria ser considerado Figura do povo de Cristo Ele abastecia Se preocupando Com aquilo que não é seu Porque ele estava lá para oprimir Ele estava lá da parte de Roma Para oprimir E ele fez o inverso Ele foi adotando pessoas Por cuidado dele Que não são dele Não fazem parte do contexto dele Continua Verso 3 Esse homem observou claramente Durante uma visão Cerca da hora nona do dia Um anjo de Deus Que se aproximou dele E lhe disse Cornélio Este Fixando nele os olhos E possuído de temor Perguntou Que é senhor? E o anjo lhe disse As tuas orações E as tuas esmolas Subiram para a memória Diante de Deus Queridos Para Deus O que é sacrifício? É algo que te custou muito Você não poderia dar Quer seja Quer seja na área material Quer seja no que você faz Pelas vidas É o sacrifício A esmola Ela tem muito valor Para Deus Não é quando eu tenho um milhão E jogo um real no chão Para o coitado Correr lá pegar É aquilo que me custou E isso Nós fazemos Pela oração E pelo ministério Quantas vezes Nosso problema É maior Do que o necessitado A gente vai lá Deixar o problema Da gente de lado Veste a roupa sacerdotal E ministra aquela pessoa Em problema menor Que o nosso Quando o nosso Ainda não foi resolvido Quantos estão com dor Na perna Que não conseguem andar Mas estão orando Por uma dor mínima De cabeça de uma pessoa Isso é esmola Que para Deus Pesa muito É tirar Da onde não tem Quantas vezes Você entra Numa oração E você gostaria De repetir Umas cem vezes Diante de Deus O desespero Que você está Mas de repente Você faz um bloqueio E está orando Pelo tio Pelo irmão Pela igreja Isso para Deus Se chama oração Com esmola Algo que te sacrifica É alguém que tira Da mesa E fala Olha Já está pouco Para mim Para minha família Mas olha Esse que está na porta Esse nenhum pedaço De pão Tem na barriga Quero saber Vou tirar um pedaço É o sacrifício É esmola Sacrifício Queridos É muito fácil Quem tem tempo Dez horas Do dia Sem fazer nada E pegar um telefone E fazer uma oração Para o necessitado Para Deus Valeu Mas você não vai chamar Isso de sacrifício Agora você Não tem tempo Nem para você Mas você arruma Tempo para a casa De Deus Arruma tempo Para servir Arruma tempo Para visitar Arruma tempo Para atender Terceiros Glória a Deus O reino O reino O reino jamais Vai deixar roubar Em tua colheita Lá em Filipenses 2 Não precisa ler 5 a 11 Diz Que o Senhor Jesus Se doou Fez por merecer Pelo que Deus Lhe deu o nome Que é sobretudo o nome Aleluia A humanidade Fez de tudo Para mudar o calendário Isso foi reunião Do satanismo mesmo Para mudar o calendário Porque se a gente Abole o mês Que ele morreu na cruz E por causa dele Veio a virada A gente cancela O que ele fez Ele vira mito E aí jogaram Abril O que é abril? Verbo abrir mesmo Conhecido no português Mas é verdade Porque veio do latim Essa história Então o mês de abril Abril É abril o ano O mês setembro É sete Sétimo mês Depois de abril É o mês sete Outubro É oito Outubro oito Novembro nove Novembro Dezembro dez Eles quiseram mudar Fizeram a maior confusão Do inferno Para abolir O que o Senhor Jesus fez E o que fizeram Com o mês de janeiro? Entregaram para um bicho Louco lá Chamado Deus Jano Que era de um mil E uma maracotaias E esse janeiro Em homenagem a Deus Que é bagunçar mesmo Não conseguiam Sabe por que não? Porque o Senhor Jesus Não pegou essa honra Por mimo Ele pegou por mérito Ele sacrificou Ele doou Ele teve o espírito De dar esmola Da onde ele não tem Ele estava O homem mais enfermo Da terra era ele Porém curava Todos os enfermos Ele era o mais sedento Da terra Porém ele alimentava Espiritualmente Todos Em tudo que ele não tinha Ele abastecia Todos Pode a humanidade inteira Com Lúcifer se reunir Para mudar o calendário Deus não vai deixar funcionar Porque o reino E a humanidade inteira Roubar sua colheita Aplaude a Deus Por isso Há algo lindo Vindo para você Aleluia Há algo lindo Vindo para você Por isso Que o Senhor Enfatizou em Mateus 6 Ele foi enfático Do 19 ao 21 Ele falou Veja O reino Vela muito Muito Sobre os que tem Coração generoso Para dar esmola Leia isso Mateus capítulo 6 A partir do versículo 19 Não acumuleis Para vós outros Tesouros sobre a terra O que é acumular Tesouro na terra? O Senhor fala De uma parábola De um cara Passou a vida Cuidando só dele E conseguiu Tudo o que ele quis E no dia que conseguiu Estavam vindo Buscar a alma do cara E para nós Ele fala Não entra no jogo De se matar Só para cuidar de você Porque há um maior Que cuida já de você Continua Não acumulei tesouros Onde a traça E a ferrugem corroem E onde ladrões Escavam e roubam No reino não tem isso Continua Mas Ajuntai para vós outros Tesouros no céu Onde traça Nem ferrugem corroem E onde ladrões Não escavam Nem roubam Porque onde está O teu tesouro Aí estará também O teu coração Tudo que o Senhor Trabalhou em nós Trabalhou o coração Ele falou Tudo é questão de coração No versículo 21 Ele enfatiza Que generosidade É O tipo Do coração Que você carrega É coração generoso É uma pessoa Sabe por que ele foi Acordeu o aflito Quando ele está mais aflito Porque o coração dele é esse Não consegue se negar Não tem tempo Mas Dá um jeito lá O Senhor é enfático Queridos Em Mateus 25 Deus é enfático Nós vamos ler Do versículo 22 ao 29 O Senhor Jesus é enfático Sobre Até eu te fazer Essa pergunta Quantos aqui querem Poder de Deus Levante a mão Mas poder Se mover no sobrenatural Mesmo Aí em casa Você quer poder de Deus Levante a mão também Quer isso? Eu também quero Mas Onde estão as tuas esmolas No poder de Deus Não Eu não oro pelo enfermo Porque não tenho Então você não sabe Dar esmola ainda Porque os que Quando a palavra diz Que Deus usa Os ousados Os tímidos Não conseguem Dar o reino O reino é aqui Não conseguem Fazer as coisas para Deus É porque não entenderam A lei da esmola Eu já vi muito crente Que não dá esmola Porque ele passa Pelo enfermo Diz Eu não vou encostar a mão nele Porque não tenho nada Para dar para ele Eu nunca na vida Orei Nem correi dor de cabeça Não dá esmola Quando na verdade A esmola é assim Eu tiro de onde não tem Nunca vi cego Na minha frente ver Mas eu vou orar Por você assim mesmo Porque eu tenho Um coração generoso De dar esmola Eu tiro de onde Eu não tenho Mostre para Deus Que você dá esmola No poder E ele vai te dar Todo o poder Mostre para Deus Deus você que quer E eu faço a pergunta Quantos querem poder Da palavra de Deus Para pregar para multidões Levante a tua mão Já levanto a minha Então tira a esmola Numa casa Corre no evangelismo Da igreja Fala Me treine para cuidar De uma casa Uma célula Numa casa Um trabalho De célula De alguma coisa Eu tenho que salvar almas Me dá Eu vou pregar Nem que seja para três Para cinco Eu não conhecia Quem é o Senhor Jesus Direito Eu fiz a tentativa Que não deu certo Eu fui lá Juntei Falei na vizinhança Aqui na minha casa Eu ia pregar a palavra Foi um fiasco Só veio um cara Que era meu Cliente da oficina mecânica Para me agradar Para fazer serviço melhor Para ele no carro Foi um fiasco Mas Deus viu Eu tirando de onde Não tenho Para dar para os vizinhos Deus viu Hoje estou pregando Para você Dá glória a Deus Pela minha vida E pelo que Deus faz Em Mateus 25 A palavra até se refere A bancos Leia isso Do 22 ao 29 Mateus 25 De 22 ao 29 E aproximando-se também O que recebera Dois talentos Disse Senhor Dois talentos Me confiastes Aqui tem outros dois Que ganhei Disse-lhe o Senhor Olha lá Me esforcei O Senhor me deu Eu dei uma multiplicada O Senhor não fala Deixa eu fazer a conta O Senhor A questão não é a conta O Senhor A questão é a matemática Da generosidade Você multiplicou Parabéns Continua Muito bem Servo bom e fiel Pois fiel no pouco Sobre o muito te colocarei Entra no gozo Do teu Senhor Olha Vou te dar muito E você ainda entra No gozo do teu Senhor Desfruta de tudo Que eu tenho Eu não vou te dar Uma quantidade Do tamanho Do que você ganhou Eu vou te dar Tudo o que eu tenho Você vai ter acesso A tudo Continua Chegando por fim O que recebera Um talento Disse Senhor Sabendo que és Homem severo E sei faz onde Não semeastes E a junta onde Não espalhaste Receoso Essa é a desculpa De todos Que não dão esmola No reino Ah não Por que você não orou Ah porque Deus não me ama E eu já sei que vou orar Vou passar vergonha Porque Deus Vai com uma palhaçada Que Deus ruim Esse que você conhece Que colocou você Na casa dele E te entregou O céu como morada Celestial Você exigiu um real Em troca Como que pode ser ruim Num Deus desse Ele te obrigou A vir no culto hoje Você veio Porque tem Espírito Santo De Deus Você não teve um anjo Com tridente na mão No pé da cama Aí que está me assistindo Você que ouve o áudio Posteriormente Quem te obrigou a isso Tudo é questão De coração Porque Deus é bom Continua Se você tem essa ideia Mesmo de mim Continua Cumpria portanto Que entregastes O meu dinheiro Aos banqueiros E eu ao voltar Receberia com juros O que é meu Tirai-lhe pois O talento E dai ao que tem dez Porque a todo O que tem Se lhe dará E terá em abundância Mas ao que não tem Até o que tem Lhe será tirado Porque o que não dá esmola Ele não sabe Que ele já tem E você que dá esmola E diz que não tem Na verdade você tem Porque você tem O Espírito Santo O gerador de tudo Quem cura uma dor de cabeça Quem cura Ou ressuscita o morto É o Espírito Santo Não sou eu e você Quem salva almas Não sou eu e você É o Espírito Santo Não, mas esse peixe grande Esse peixe pequeno Não vem com conversa afiada Quando o peixe Que não importa se é Saulo Tem encontro com o poder de Deus Ele é o primeiro Que chega no culto Então o Senhor diz Todos tem Porque o Espírito Santo Desceu aí Porém tem uns que Tiram E recebe mais Agora os bancos O que são os bancos? As igrejas Porque nada Que você planta na igreja Volta Sem juros E tem Olha Ele não está falando Do lucro Ele está falando Dos juros Que é o mínimo Lamentável Estou lamentável Ele está falando Porque tem gente Que não quer fazer Mas não sabe Transferir para a igreja Deus me levantou Para fazer desenho Na igreja Vou desenhar E vou montar Dando um exemplo Bem simplório Aí ele se retira Com o talento dele Mas por que no mínimo Você não ensinou Um irmão aqui para fazer Ah você não pode Mas você sabe Orar para o enfermo Antes de ir embora Ensina o irmão Orar para o enfermo E se manda Tem que contar com Deus Mas pelo menos Você deixou o talento Na igreja A igreja não vai dar O fruto Por que? Porque o chamado Que Deus te deu Ele é peculiar Teu Só você vai desenvolver A integrar Mas a igreja consegue Pegar pelo menos Os juros Alguém vai fazer Em teu lugar Ah não vou no infantil Porque eu tomo aguardo Porque Deus me odeia Porque minha mãe Sempre me chamou De não sei o que Mas você não treina um Para ficar em teu lugar Por que não deixou No meu banco Onde pelo menos Os juros Teriam vindo a luz Foi lá Se mandou Está cheio de crente Que além de morto Está matando Juros Por isso que o Senhor Ficou enfurecido Com o cara Ele falou Não tinha lugar certo Para pelo menos Você deixar o que você não quer Porque não querendo Nós já temos uma conta Nós dois Mas olha o que você fez Você recebeu o talento E você não abasteceu Nem a igreja se mandou Está cheio de crente Que faz isso E ainda está questionando Até agora não vi nada Aquelas profecias Aquelas pregações Eu não acredito em mais nada Rapaz Que não acredita em você Somos nós Que estamos aqui Lutando Ralando Que estamos ainda Na pegada O Senhor Falou para Pedro Lança a rede aqui Rapaz O que que Pedro falou Não tem peixe Mas eu vou lançar Nós estamos iguais a Pedro Aplaude a Deus Pela nossa vida aqui Tem que se mover Onde tem E não tem Isso chama No mínimo Juros Porém A abundância vem Você tem Alguns personagens Um deles é Abraão Abraão Precisa liberar Algumas promessas Mundi Para você Promessas mais Específicas Para isso Você tem que fazer Uma doação Você vai me dar O filho Abraão foi passar Por uma doação E recebeu Tamanhas promessas Porque Deus Não resiste Ao generoso Deus não aguenta Ficar calado Diante do generoso Deus se comove Porque a natureza De Deus é essa Em Gênesis 15 Deus falou Abraão Vou fazer isto e aquilo Abraão falou Deus me dá uma garantia Que vou poder ver isso Não que eu estou duvidando Do Senhor Mas que eu vou poder ver isso Não tem problema Faça um sacrifício Uma doação Em Hebreus 11 Fala de Moisés Moisés fez a maior doação Por amor ao povo dele Moisés Compadecido Do povo dele No Egito Fez a maior doação Porque Moisés Porque Moisés Morava no palácio Era chamado Filho da filha de Faraó Não era chamado Filho de Faraó Filho da filha Mas é Um trilhão De vezes melhor que nada Ele tinha O patrimônio material dele Ele tinha As coisas Que ele herdou Ali no Egito E ele fez Uma doação Igreja Você acha que Deus Não viu? O que que fala Em Hebreus 11 24 ao 26? Hebreus Capítulo 11 Versículo 24 26 Pela fé Moisés Quando já homem feito Recusou ser chamado Filho da filha de Faraó Preferindo ser maltratado Junto com o povo de Deus Ao usufruir Prazeres transitórios Do pecado Ele fez a doação De tudo que tinha Título Palácio Recursos materiais Recursos de guerra Tudo que lhe foi ensinado Para agora Usar na fase adulta Ele doou Para quem? Para o povo dele Para fazer O chamado de Deus Funcionar na vida dele Olha que lindo Tem gente que quer O muito Mas ainda não está Querendo aprovar No mínimo Queridos Você quer dar Como diz lá em 1 Coríntios 9 2 Coríntios 9 Os dois capítulos Falam da mesma coisa Você quer poder dar Generosamente Para as nações Eu quero investir Por mim Se eu fosse milionário Hoje Essa igreja Teria um teto De ouro E não sei o que Mas pelo amor Você está com mil reais No bolso Você conta Para ver Se o dízimo É 100 Ou 99 Porque Mediante aí Tem que ver Com o tesouro nacional Se não tem Pelo amor Pelo amor Moisés Falou Eu quero que meu chamado Funcione Eu estou pronto A sacrificar tudo Eu estou pronto A doar tudo E ele doou Tudo que ele tinha Em prol do povo Que estava em volta dele E era um povo Que na época Não valia muita coisa Porque ele se deu E eles foram lá Denunciar ele Olha só Mas não importa O receptor Orei pelo cara Mas ele é um crápula Não importa O importante É que Deus recebeu Deus viu o que você fez Continua lendo 26 Por quanto considerou O opróbrio de Cristo Por maiores riquezas Do que os tesouros do Egito Porque contemplava O galardão Dá glória a Deus Pelo galardão aqui Agora essa frase Dá liga Ela fecha bem Porque ele considerou O que Deus tem para ele Muito maior Do que o Egito Tinha oferecido É verdade Porque no Egito Ele vivia uma farsa É no primeiro erro Que vira um bastardo Pronto para morrer Então ele não era nada Acreditava que tinha muito E ele doou Aquelas coisinhas Que tinha Por amor ao chamado Deus viu a doação Quando Deus devolve ele No Egito Sabe o que Deus fez Toda a riqueza do Egito Entregou na mão dele Entregou a nação Entregou o reino do Egito Moisés não pegou Porque ali não era seu lugar O que Moisés doou para Deus Deus devolveu para ele A nação Aplaude a Deus por isso Essa matemática Fecha no reino Quando Deus te pede Para tirar do teu tempo Salvar o enfermo Etc, etc Ele porque ele tem um tesouro Para te entregar Mas tem que ser validado Mediante sacrifício E esmolas Mediante sacrifício E esmolas Quando você aprende O que não sabe Só para agradar o reino Ah, eu não tenho talento Para dança Mas você vai lá e dança Como é lindo isso Eu Na minha cultura árabe Tudo bem que hoje Abriu bastante Porque chegou a internet Mas se ficou Mas se genou que fala Bastante Na minha época Era lacrado Então o homem Ficar cuidando de criança Isso para Para paulista Não para homem de verdade E eu chego na igreja E eu estou sentado ali E a pastora da igreja Olha, eu era novo na fé Novo assim Já Ela me fala Vai ter a reunião Eu quero que você venha Eu fui Aí ela fala Sobre cuidado infantil A importância das crianças Eu achei tão bonitinho Falei, olha Eles preocupados com as crianças Olha, nem são deles Estão preocupados Aí eu estou com a Bíblia Na minha mão Ela abre sozinha Eu nunca tive essa experiência Nunca mais Em toda a minha vida Até o dia de hoje A Bíblia abriu sozinha Eu fui ler Aí falou Umas coisas lá De, ó Estou esperando você Aí veio de novo Ó, estou de olho em você Aí está na hora De você trabalhar Eu não entendi Aí quando tudo terminou Eu fui lá Da tia do infantil Falei, olha tia Eu achei interessante E tal As suas palavras Obrigado por ter me convidado Essa preocupação com as crianças Que impressionante Que nobre Inclusive até a minha Bíblia Veio, saiam essas coisas Ela falou Wissam, eu estou orgulhosa de você Eu estava pedindo a Deus Para você ser tio no infantil Eu quase morri naquela hora Quase tive ataque no coração Eu? Eu nem sei o que estou fazendo aqui Eu só vim para elogiar E sabe onde me colocaram a aula Era exatamente esse salão assim E a classe A única classe Que era aqui Porque não tinha lugar no fundo Aqui Para toda a igreja ver Era eu que vou cuidar Aqui Primeira vez que eu entrei ali Eu quase entrei rastejando Entre as cadeiras Mas passei uma vergonha E eu ainda falei Pô, eu me dispus Quando não sei o que é isso Nunca vi isso na vida E ainda Justo na frente da igreja Eu entrei Meu, foi um martírio Mas isso se chama Esmola Você dá O que não tem Mas Deus está vendo Glória a Deus Aí eu me apaixonei Para aquele trabalho Me adaptei As crianças Elas gostavam demais De mim Eu era um trator Mas com elas Era uma seda Meu Parecia um anjinho ali Me adaptei com elas Aprendi muito com elas Contava a história Fazia louvor E quando Deus permitia Que faltassem as duas Que iam me ajudar ali Meu Aí que sobrava tudo para mim Eu tinha que Contar a história Fazer debate bíblico Mímica Tudo 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 era eu ali Queridos O reino é embasado Nisso Dar esmola Tirar de onde não tem Se dedicar Naquilo que você não sabe Olha Não sirvo Por louvor Mas se não tem Ninguém para tocar Eu vou aprender a tocar Não sirvo para fazer a arte Eu vou aprender a fazer a arte E vou soltar para todo mundo Porque alguém tem que Fechar essa brecha Para terminar Queridos O Senhor me falou Ele foi enfático comigo Ele falou O ano que entra É um ano De muita colheita De esmolas Retidas Retidas no bom sentido Glória a Deus E diga ao meu povo Que ainda é hora De dar mais esmolas De trabalhar Porque a colheita Vai ser muito grande E pertinente a isto Aleluia E ele mandou Para terminar Em Isaías 58 Ele mandou ler isso Para você Em Isaías 58 Dos 5 ao 12 Ele foi enfático Ele falou Diga para eles Isto Porque eu Vou entrar Com o sobrenatural E vai ser grande Glórias Eu não estou te falando isso Embasado Com uma pesquisa Prévia De como está O lastro Da economia Do selic Fazendo um entrosamento Chega de palhaçada Eu estou trazendo Notícias De céus Abertos do céu Eu não quero saber Como está lá fora Eu quero saber Se o céu está favorável Se o céu está favorável Onde não tem peixe Vai encher barcos Aplaude mesmo Aplaude Aplaude aí em casa Você que crê no sobrenatural E é sincero Ou sincera No reino 5 ao 12 Isaías 58 5 ao 12 Teria este O jejum Que escolhi Que o homem Um dia Aflija sua alma Incline a sua cabeça Com o junco E estenda Debaixo de si Pano de saco E cinza Que você fique escondido Escondida Para fazer um jejum Só para cuidar De você mesmo Você mesma Continua Leia de novo Continua Porventura Não é também Que repartas o teu pão Com o faminto E recolhas em casa Os pobres desabrigados Em casa Na casa dos senhores Desabrigados Que estão no mundo Quebrando a cabeça E não tem paradeiro Vagando no deserto Com uma Com uma sequidão Com um vazio Dentro deles Incontrolável Não é esse O jejum Que você traga Eles põe eles Dentro da minha casa Continua E se vires o nu O cubras E não te escondas Do teu semelhante Então romperá a luz Como a alva A tua cura Brotará Sem detença E a tua justiça Irá diante de ti E a glória do Senhor Será a tua retaguarda Continua Então Clamarás E o Senhor Te responderá Gritarás por socorro E ele dirá Eis-me aqui E tirares do meio De ti o jugo O dedo que ameaça O falar injurioso Se abrires A tua alma Ao faminto E fartares A alma aflita Então a tua luz Nascerá nas trevas E a tua escuridão Será como o meio-dia No 10 ele diz Que você pode abrir Tua alma E você sempre tem algo Para dar Para quem está com fome Tua alma Tem tudo o que você precisa Porque ela tem conexão Com o Espírito Santo de Deus Ela se alimenta Da palavra Continua Verso 11 O Senhor te guiará Continuamente Partará tua alma Até em lugares áridos E fortificará Os teus ossos Serás como um jardim Regado E como um manancial Cujas águas Jamais faltam Os teus filhos Edificarão As antigas ruínas Levantarás Os fundamentos De muitas gerações E serás chamado Reparador de brechas E restaurador De veredas Para que O país Se torne Habitável Aplaude o teu Deus Aplaude Isso vai se cumprir A íntegra Em 2022 Glória a Deus A campanha Que já foi muito bem Anunciada aqui É embasada Nisso aqui É tempo Da colheita Das esmolas Virar a luz Agora queridos Quantos querem Ser cheios Do Espírito Santo De Deus Levante a mão Quantos querem Andar com Deus E serem generosos No reino De Deus Levante a tua mão É o Espírito Que está abraçando Você agora O Espírito Santo Está produzindo Esse Espírito Em casa Que me assiste Em você Aqui na igreja Feche as portas Para mim Por favor Queridos Que horas são? Alguém me diga Que horas são? Eu não vou olhar O relógio Que estou vendo Ele daqui Alguém me diga Que horas são? Onze Que horas termina O culto oficialmente Aqui? Meio dia e meio Que horas são? Outra vez Grita para mim Igreja Que horas são? Então eu estou Com muito tempo hábil Se eu fosse Um homem muito generoso Eu segurava você Até meio dia e meio aqui Porque com esse Espírito Que você veio preparar Mas eu estou te pedindo Dez minutos E não tem nada Da maldita rotina Aqui que o expulso Os demônios Mandou para os quintos Dos infernos Espíritos da distração Eu estou te pedindo Dez minutos Mais importantes Da tua vida Nós vamos apagar Todas as luzes Eu já pedi Por favor A última vez que eu peço De a gente colocar Algo naquela porta Que está me incomodando Aquela luz Que entra de fora Queridos Nós vamos ter Dez minutos E você vai falar Com o Pai Celestial Em particular Você vai pedir Para Ele Um Espírito De generosidade Você vai pedir Perdão Pelas vezes Que podia ter pregado E não pregou Podia ter orado Pelo enfermo Não orou Podia ter aconselhado Aquela família E não aconselhou Pede perdão Pede perdão Ao Senhor Por qualquer coisa Pede perdão Por qualquer pecado Que está impedindo Tua vida De avançar No reino E pede ao Senhor Coisas grandes E por favor Nesses dez minutos Não esqueça De dizer ao Pai Celestial Que você ama Que você ama Ele Muito Não esqueça De agradecer De Ele ter dado O Filho Por você Oh Espírito Santo Amado e querido Mais uma vez Como sempre Falei neste púlpito Quando chega Este momento Mais prazeroso Do culto Mais importante Do culto Eu faço questão De lembrar A mim mesmo Publicamente O que o Senhor Me ensinou Quando perguntei Para o Senhor Qual é o lugar Mais rico Da terra E o Senhor Me disse O lugar Mais rico Da terra E aonde tem Um povo Que fala Com o Pai Celestial Com sinceridade De coração Espírito amado Num dos lugares Mais ricos Da terra Tem este aqui Eu te louvo Por poder estar aqui Neste momento Pai querido Pai Santo Eu estou entregando Ao Senhor Presentes vivos Nas casas E na igreja Porque aqui Está um povo Que está se abrindo De coração Com o Senhor Espírito Santo Amado Com certeza O Senhor Está ouvindo Agora Pecados Confissões O pedidos De perdão O está ouvindo Pedidos De coisas Grandes O está ouvindo De pedidos De socorro Tudo isso Tudo isso É o que acontece Na tua presença Tudo isso Faz parte Do Senhor Estar aqui Por isso Atende-nos Como tua palavra O peso O peso Retira Retira a carga Retira a angústia A tristeza Abraça Os que estão Com sentimento De solidão Num momento Como esse Preenche Preenche o vazio A tua igreja Perdoa-nos Perdoa-nos Pelo tempo Desperdiçado Perdoa-nos Pelo egoísmo Perdoa-nos Por tantas Vezes Que o Senhor Nos moveu E a gente Não quis Atender Perdoa-nos Pelas vezes Que fechamos A mão Para tua casa Perdoa-nos Pela falta De depósitos Na tua casa Dos talentos Perdoa-nos O Deus Perdoa-nos Perdoa-nos Senhor Abraça-nos Nesta manhã Muitos de nós Estamos aflitos Desesperados Não sabemos O que dizer Aos do mundo Que nos ameaçam Mas nós temos O teu colo Nós temos Os teus braços Nós temos Aonde fugir Nós temos As asas Do Senhor Abertas Para nos colocar Dentro Protege-nos Cobre-nos A nossa esperança Para o ano Que entra É que o Senhor Está por aqui Obrigado Senhor Obrigado Faz tudo Novo Nas nossas Vidas O Deus Nós te amamos Oh Espírito Amado Entra com Visitação De Deus Nesta igreja Nas casas Agora Toca a alma Do teu povo Cura a ferida Dos corações Tira a angústia Tira o medo Consola Com o consolo De Deus Entra com Afetos De Deus De Deus Nesta casa Move-te Neste lugar Espírito Move-te Porque o Senhor É tudo Que nós Precisamos Em nome de Jesus Servir-te é meu anelo Oferecer-te Minha vida Dar-te Os meus sonhos E viver os teus É o que eu quero Jesus É o que eu quero Ainda no meio Desse louvor Continue orando Jesus Ser luz Num mundo Escuro Sal Da terra Ter os pés Formosos Sobre os montes É o que eu quero Jesus É o que eu quero Jesus Sim, eu venho Debaixo do teu poder Existem campos Brancos Esperando Eu irei Levando teu amor Falando da tua paz Falando do teu perdão Sim, eu irei Levando teu amor Falando da tua paz Falando do teu perdão Do teu perdão Do teu perdão Eu irei Debaixo do teu poder Existem campos Brancos Esperando Sim, eu irei Sim, eu irei Levando teu amor Levando tua paz Levando tua paz Falando do teu perdão Eu irei Levando teu amor Falando da tua paz Falando do teu perdão Do teu perdão Amados Amados, vamos encerrar Esse momento glorioso Vamos encerrar com uma oração juntos, queridos Diga comigo assim, Espírito Santo Muito obrigado Por tudo que vivi até aqui Porque isso foi com o Senhor Obrigado por tudo que já fez na minha vida E obrigado pela esperança Que o Senhor me dá Pelos dias adiante Diga com muito amor no coração Diga amado Espírito Santo Este ano que entra Vai ser o melhor ano Da nossa intimidade Da nossa comunhão De andarmos de mãos dadas Vai ser o melhor ano da minha vida Porque vou conhecer o Senhor Como nunca te conheci antes Bem-vindo na minha vida Bem-vindo na minha casa De hoje para todo o sempre Amém, amém Aplaude Ele aplaude Graças a Deus Que o amor de Deus Pai Das santas consolações Espírito Santo A graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo Sejam com os amados E com todo o povo Que ama Cristo Na terra de hoje para todos Sempre amém Igreja Povo do Senhor Aí nas casas Você que ouve o áudio Posteriormente Você viu Porque você é o povo Mais rico da terra Você percebeu O que você acabou De falar agora Você viu Porque você tem Sempre as molas Para dar Você acabou De falar Com a pessoa Da trindade Que rege Tudo que existe Esse é teu melhor Amigo daqui por diante Mais um aplauso E estamos liberados Em nome de Jesus Mais uma vez Feliz Natal Feliz Ano Novo Na virada do ano Como já foi anunciado Pastora Eu Nós estamos por aqui Vai em paz Na tua casa Aleluia Tem uma mesa Para você tirar dúvidas Sobre a escola Vamos dar uma esmola boa Com entendimento Amém Também temos a livraria Cafeteria Oh Aleluia Quero ser um instrumento teu Levar tua paz A quem vive em guerra Abrir meu coração Quero ser sensível à dor De quem sozinho Pede socorro Abrir meu coração A quem vive em guerra 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 A quem vive em guerra